Agora que eu me deixo perder, que esse caralho eu espero por ninguém. Vai pra onde, pa? Pra pesca, caralho. Toma a chave. E tu, vai pra onde, pa? Lá, um mergulhinho no mar. Caralho. Ver o fundo. Eu vou fazer a siesta, porque eu vou fazer a competição, e os outros vão se baladar. Olha onde é que tá ali. Tá ali, onde é que eu já visto? Eu quero que eu vá lá na esquerda e na direita. Aê, meu irmão! Tá ali. Tá ali. Aê, meu irmão! É, meu irmão! É, meu irmão, é. É, meu irmão. É, meu irmão. É, meu irmão. Ó, tá ai-se. Me diz uma coisa, me diz uma coisa Você também comeu sopa, bro O gajo, ontem a gente tava jantando E uma menina jantou com a gente Aí no final eu falei pra ela Pô, agora você pode pegar as coisas e lavar tudo Aí eu fiquei quieto Aí ele virou, claro, você tomou sopa Sim, comeste sopa Tu comeste sopa Olha, Eric, vai pra o restaurante Falas com o João Pedro E isso com o Couto É um borda azul pra lá em casa dele Eu não sabe qual é, o meu único, eu tenho Beleza Faz ali umas ondas com o Dom Córdo Amanhã Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí